Isso aí é uma analogia maravilhosa do casamento bom. Casamento bom, onde o julgo não é desigual. É assim ó, peso é equivalente, todo mundo cumpre a sua parte, em harmonia, há um combinado, há acertos, há pactos, há disciplina, há princípios sendo obedecidos, ninguém trai ninguém, se alguém trair alguém, o outro se arrebenta. Assim é um bom casamento. É isso aí. Casamento que dá certo. Agora, qualquer outro casamento pode ser de crente com crente, de ateu com ateu, pode ser como for. Se as pessoas não se oferecem para serem exatamente equivalentes umas às outras, para viverem um julgo saudável, harmônico, fiel, leal, não dará certo. E aí você vem aqui hoje e diz, olha Caio, só eu que faço a minha parte, ninguém quer fazer parte de nada no casamento. Claro que não vai dar certo, você vai se arrebentar toda vez. Vem me ver TV, o canal é você. 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 Vem me ver TV, o canal é você.